A gente segue falando sobre a situação climática no sul do Brasil, gente. O Rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu o maior nível desde a enchente de 1941. A gente vai agora até Ijuí, no Rio Grande do Sul, para falar com o Luciano Belinasso, que vai trazer informações para a gente agora sobre a situação por lá. Nos atualize, Luciano. Bem-vindo, bom dia. Obrigado. Bom dia, Elívia. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Bom, em Porto Alegre, o nível do Rio Guaíba ultrapassou a cota histórica da cota de inundação. Três metros de altura acima do seu nível, né? Na capital, foi a maior enchente desde 1941. A Prefeitura de Porto Alegre acionou o fechamento das comportas do Casmauá. Porém, as comportas de contenção na região do quarto distrito de Porto Alegre cederam a pressão da água, o que causou novos alagamentos. Nesse momento, segundo a última atualização da Companhia de Assistência, são 134 acolhimentos já de famílias e mais de 900 pessoas que estão fora de casa nessa região em Porto Alegre. A última vez que se viu uma chuva tão forte aqui no estado do Rio Grande do Sul foi realmente há muito tempo atrás, nesse caso na capital dos gaúchos, em 1941. E a previsão não é boa não, viu, Nívia? A previsão é de que venha mais chuva ainda nesta semana, tanto em Porto Alegre quanto em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pois é, parece que ontem você falou que na segunda-feira, no dia em que você trouxe a informação, e hoje haveria um certo alívio para vocês em relação a essas chuvas, mas até o final da semana a previsão é de mais tempestade então, né, Luciano? Mais chuva e a previsão não é boa. Amanhã, na quarta-feira, deve chover ainda mais aqui no estado, chuvas fortes, mais uma vez há previsão de ventos fortes, queda de granizo e muita chuva. A Prefeitura de Porto Alegre acaba de noticiar nesse momento que a Fundação da Assistência Social e Cidadania pelo menos não registra nenhum óbito devido a essa cheia lá do Guaíba. São 79 adultos e 55 crianças que estão recolhidas em abrigos da Prefeitura devido às cheias. Essa região das ilhas é uma região onde, quando sobe o nível do Guaíba, alaga imediatamente. Porém, nunca nessa intensidade, a não ser lá em 1941. Isso tudo, né, os telespectadores podem ter apenas uma pequena posição do que é o problema causado pela chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul e, infelizmente, vai voltar a acontecer a partir desta quarta-feira. Luciano, o Belinazo segue acompanhando, então, a situação e vai depois nos trazer informações sobre a concretização ou não dessa previsão de chuva forte nos próximos dias. Obrigada, Luciano. Bom trabalho para você.